O mundo sua infila, velho, tu achou que eu esqueci Tu vai lá do Zarembão pra poder se perder aqui Tu se assada, não sou foda, ela joga pros irmão Boca recada, tua amiga te explana aqui no mar Vitorengo tá coraxota, ele me tacou no cu JV fez espanhol, lavarenda, meteu o peru Vitorengo tá coraxota, ele me tacou no cu JV fez espanhol, lavarenda, meteu o peru Ela dança de buceta, cavalcando na minha rola Que delícia, é a GJ boa Ela dança de buceta, cavalcando na minha rola Que delícia, ela tritando na... Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta Que gosta, que puxa o cabelo dela Ela bate, bate na bunda dela Ela gosta que bota, que bota, que bota, que bota Que bota, que bota, que bota, que bota Que bota na buceta dela Vitorengo tá coraxota, ele me tacou no cu JV fez espanhol, lavarenda, meteu o peru Eu tô por gozar na sua boca Pus, eu tô em Vila Velha Pus, eu tô no meu piro Pila Velha Pus, eu tô em Vila Velha Pus, eu tô no meu piro Pila Velha Minha buceta, seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha rola Minha buceta, seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha rola Joga essa joga por cima de mim Eu vim pro lugar errado O que tá acontecendo aqui? Toca com força, vagabundo Vou te botar, vou te botar 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 Vou botar na tua, já tu vai entrar em desespero Ela da chate, buceta, cabalbando na minha bola Que delita, ela que já tá boa Ela da chate, buceta, cabalbando na minha bola Que delita, ela que já tá boa Vila Velha Vila Velha